Ó 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 Amém. 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 Balada do comandante da aeronáutica. Excelentíssimo senhor deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Excelentíssimo senhor deputado federal Eduardo Nantes Bolsonaro. Excelentíssimo senhor comandante-geral de pessoal da aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermúdez. Excelentíssimo senhor diretor-geral de ciência e tecnologia aeroespacial, tenente-brigadeiro do ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. Excelentíssimo senhores oficiais-generais do exército brasileiro e aeronáutica. Em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades adominadas pelo cerimonial. Rezados formando da turma saúde, seus familiares e amigos, senhoras e senhores. É sempre com imensa alegria que eu retorno ao berço dos especialistas da aeronáutica. Neste clima de alegria e emoção, gostaria de compartilhar com todos os presentes a minha grande honra e satisfação de presidir tão importante solenidade. Hoje cria-se um marco na milha de 360 novos graduados da Força Aérea Brasileira. Se visse todos os cantos do Brasil que, unidos por um sonho, se apresentaram a esta escola no dia 2 de julho de 2015, que durante os dois últimos anos foram forjados através de conhecimento, valores, experiências, exemplos e incentivos. Sinto-se orgulhosos pela etapa hora metida. Tenho certeza que, desde o primeiro dia, desde as primeiras experiências vivenciadas nesta escola, observava-se o final de uma meta difícil a ser atingida. Os senhores são vencedores, motivos de alegria e glória. Aos parentes e amigos que estiveram presentes nesta jornada, tenho a certeza que os seus conselhos, suporte e amor incondicional foram indispensáveis para a transposição desta importante etapa. A todos efetivos da escola especialista, que, com muita dedicação, abnegação e vontade, transformaram estes jovens em combatentes que, ora, passam a servir à nação brasileira, o nosso reconhecimento e externa gratidão. Tenho convicção de que fizeram a escolha certa e, a respeito da abnegação e resiliência que a carreira militar lhes exigirá, ela lhes contribuirá um amplo aspecto de valores morais, éticos e a grande satisfação profissional. Mantenham o orgulho que, hoje, mostra-se estampado em suas partes. Sejam sempre missionários das disciplinas Amor e Coragem, o tão conhecido de vocês, de código de honra do especialista de aeronáutica. As adversidades foram grandes. Os senhores e senhoras foram testados à exaustão. Formaram um grupo que, hoje, um pouco diferente de outrora, em seres que, juntos, são mais capazes, mais fortes e eficazes. As amizades aqui cultivadas se perpetuarão para o resto de suas vidas. As experiências aqui vivenciadas se transformarão em lembranças que as lágrimas serão incapazes de resaltar. Ao serem designados para suas novas organizações, terão a responsabilidade de contribuir para o engrandecimento de nossa instituição e de nossa nação. Tenho a certeza de que estão plenamente cientes das dificuldades políticas e econômicas do que passam nosso país. E também que tenham a firme convicção de suas capacidades, de que, como militares, serão uma das bases de nossa estabilidade como nação. Partam para suas unidades destinos, dos mais variados rincões do Brasil, seres que a nação brasileira lhes deposita a responsabilidade de pertencer a uma das instituições de maior credibilidade. Nunca esqueçam a nossa missão, morrer a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com os convidados à defesa da paz. Carrega de consílios e valores de nossa instituição. Disciplina, patriotismo, integridade, comprometimento e profissionalismo, alicerces para uma carreira provisora, próspera, afortunada e produtiva ao país. A porta aérea é assim. Concepção estratégica que define o futuro da paz prevê uma força moderna e renovada, que conta com a participação de vocês. As demandas que surgirão em virtude dos novos setores de combate e a busca pela superioridade espacial exigirá constante aprimoramento do técnico profissional. A insígnia no outro que hoje carrega é o resultado do esforço e dedicação desperdício por cada um. Sigo de exemplo a seus subordinados. Carrega e consílio o orgulho de pertencer a paz e acessore com lealdade os seus superiores hierárquicos. Efeitos Tau, a Força Aérea Brasileira, deseja aos mais novos graduados uma jornada repleta de sucesso, alegrias e realizações. Parabéns e que Deus os abençoe. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Os promovidos precisarão de positivo inicial. Os promovidos precisarão de positivo inicial. Os promovidos precisarão de positivo inicial. Você vai filmar para mim, tá? Ai, tira esse menino daqui, tira esse menino daqui. Desce ele, desce ele, desce ele. Aí tu vai apertar na câmera. Deixa ele começar. Deixa ele começar. Olha que lindo, olha que lindo. Pode começar, Cláudia. Pode começar, Cláudia. Pode começar. Pode. Que lindo. Pode começar, Cláudia. Vou stringir, Cláudia. Burada segurança, Cláudia. Pode começar, Cláudia. Vouро corporal. Aplausos Prar protests Passa Yessi Aplausos Préf ㅡ Viu o titio aí? Eles vão dar a volta e aí eles vêm cantando. Entendeu? Aí eles vêm cantando. Aí eles vêm cantando o hino do especialista. Nós estamos fazendo aqui com uma soma de associação, e hoje eu estive na opatória. Nós estamos fazendo aqui com uma grande carinha que está no Brasil. Com a coordenação dos refírus da SES, e mais ou menos os lindos, e o grupo de Ordem Comercial, nós estamos fazendo aqui com um grande carinho de B! E aqui em todos os lugares, o menos há mais de um deprimir o valor em coragem. O maior e mais optimista, E aí, quando estava, você mencionou o meu louco aqui, envia um abração pela planta de chão. Minha amiga, festeja de muito. Deus abençoe você. Minha amiga, festeja. Minha amiga, festeja.